O experimento tem o objetivo de demonstrar como o úmico age em solos arenosos. Esses solos estão presentes em todo o território brasileiro e são caracterizados por ser partículas muito bem espaçadas. Esse espaçamento faz com que toda a chuva que caia, ela lave esse solo, levando não somente os nutrientes, mas não retendo a umidade na superfície. Esse processo é chamado de lixiviação. O que eu vou demonstrar aqui agora é exatamente como o úmico faz com que esse processo de lixiviação seja reduzido. Esse é o sulfato de cobre, que representará a adubação adicionada ao solo. Esse é o solo arenoso. Então nós vamos ver que quando adicionamos, ele passa direto para os lençóis floriáticos. Nesse becker tem o produto úmico. Nesse tem o sulfato de cobre, que representará a adubação adicionada. E esse aqui é o solo arenoso, representado em uma peneira. Então, a gente vai adicionar agora o ácido úmico com o sulfato de cobre. Agora nós vamos observar a colocação de matéria orgânica no solo. Pode-se observar que houve a retenção de água juntamente com a nutrição. Agora, com o auxílio de outro becker, nós demonstraremos que forma-se um colchão e que a nutrição permanece na superfície do solo arenoso. Então podemos observar que o úmico, ele forma um colchão na superfície do solo arenoso, retendo a nutrição, dando o condicionamento perfeito para que as plantas possam absorver essa nutrição durante todo o seu ciclo. Portanto, como a gente pode observar, a adição do úmico, uma matéria orgânica tratada ao solo, forma um colchão que retém a umidade e também os nutrientes presentes no solo, fazendo com que solos arenosos fiquem semelhantes, tenham características semelhantes de solos argilosos. Legenda Adriana Zanotto